Nas décadas de 1980 e início da década de 1990, assim como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Dyme e Bruce Willis, ele foram a referência quando o assunto eram filmes de ação e artes marciais. Seu jeitão meio frio de ser muito se deve à sua origem escandinavo-germânica, que fazem dele um verdadeiro viking dos tempos modernos. No entanto, amigos próximos dizem que esta lenda dos cinemas é extremamente humilde e carismática. Então, mais um ator e artista marcial acima dos padrões é o que veremos. Hoje apresentamos Dolph Lundgren, o sueco mais aclamado de Hollywood, o eterno Ivan Drago de Rock 4 e o verdadeiro He-Man da década de 80. Olá, Eduardo Magóes e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Luz. Este senhor de 1,96m de altura, nascido no dia 3 de novembro de 1957, lá em Estocolmo, na Suécia, realmente dispensa comentários. Eu digo isto, pois estou falando de ninguém menos do que o inimigo número 1 de Rock Balboa na ficção, ou seja, Ivan Drago, que na vida real receberam o nome de Hans Lundgren, adotando mais tarde o nome artístico Dolph, de origem alemã que significa lobo. Pois então, família, formado em engenharia química numa universidade australiana, Dolph Lundgren, por possuir um porte físico atlético e ser um cara boa pinta, preferiu dedicar-se à carreira de ator e modelo. Vale lembrar que Dolph é faixa preta de terceiro dan do Karate Kyokushin e também um ótimo lutador de boxe, esporte este que praticara e até competira nos últimos anos. É, o significado do seu nome faz jus à sua pessoa, comentem aí. É verdade, quer dizer, às vezes não. Já que estamos na esfera das lutas, no Karate Kyokushin, Dolph participara de vários campeonatos mundiais lá no Japão e em outras partes do mundo também. Só para se ter uma ideia, na década de 1980, ele participou de um evento de Kyokushin que ocorreu aqui no Brasil. Inclusive, um amigo meu lá de Varginha, minha cidade, estava nesse campeonato e relata ter conhecido Dolph e como foi a competição. Da hora, não é verdade? Faz tempo. Agora entrando em outro mérito, já sabemos que Dolph Lundgren é fodão mesmo. E para coroar a ascensão de sua carreira, ele foi para os Estados Unidos, onde fez no início diversos trabalhos como modelo. Na época, ele namorou com a também modelo e atriz Grace Jones, que ficou conhecida por atuar no filme Conan, o Destruidor, de 1984. Após esse romance, ele ganhara ainda mais destaque e influência. E entre seus trabalhos como modelo e seus trabalhos como ator, eis que em 1985, Dolph recebera o convite que mudaria sua vida para sempre. Ele atuaria como coadjuvante, o algoz de Apollo Creed e o maior rival de Rock Balboa na franquia Rock. Sua personagem fora tão importante para a trama, que décadas depois, ele e Sylvester Stallone se reencontrariam no longa Creed II, de 2018, um filme excelente. Depois de Rock IV, ele não parou mais. Foram quase 100 filmes, como por exemplo, Mercenários, Massacre no bairro japonês, Soldado Universal, enfim, foram tantos, e sempre ao lado dos grandes do cinema de ação e pancadaria. Não posso deixar de mencionar que em 1989, Dolph interpretou o herói da Marvel, O Justiceiro, outro bom filme. Atualmente, Dolph está casado e é pai de duas filhas, Ida e Greta Lundgren. Agora falando de coisas pouco agradáveis, em 2015, Dolph descobriu um tumor no pulmão, que retrocedeu vindo a se manifestar novamente em 2020. É importante ressaltar que numa entrevista, Dolph afirmou que a doença se manifestou devido ao uso do suco durante uma década. Eu entendi a referência. Este sim, foi o maior drama de sua vida, pois o médico havia lhe dado somente mais uns 3 anos aqui na Terra. Depois disso, Dolph, preocupado, casou-se com sua personal trainer, Emma, e disse a famosa frase de Rock IV, Se morrer, morreu. Poxa, o cara é bravo mesmo. Após casar-se, a felicidade bateu à sua porta novamente. Então, Dolph buscou uma segunda opinião, tratou o BO e está livre do problema e muito feliz. Na pior fase do drama, Dolph disse que já havia vivido umas 5 vidas e que foi e sempre será muito feliz. Em outras palavras, não desistiria tão fácil. De fato, ele ainda treina, tem um porte físico e estético e não se dará por vencido. Realmente, Dolph Lundgren é um exemplo de um homem estoico, resiliente e que gosta de viver. E vocês concordam? Comentem aí. Bom, família, eu fico por aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, compartilhem, comentem, voadora no like. Valeu, é nóis e fui! Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, compartilhem, comentem, voadora no like. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto